Meu nome é Tronco e eu sou um Troll. Dos criadores de Shrek. Por que eu moro num abrigo de sobrevivência altamente fortificado? Porque pertinho da minha porta mora um pesadelo. Chamado Poppy. 5, 6, 7, 8! A Poppy é a rainha dos Trolls. E não é culpa dela ser loucamente feliz. Ela nunca tinha enfrentado um problema de verdade. Até agora. Bolinhos? Tronco, nós fomos atacados por um Bergen. Um Bergen? Ele levou todo mundo. Pai! Qual é o plano? Resgatar todo mundo e voltar pra casa viva. E você vai salvar eles fazendo uma colagem. Não esculacha, Tronco. A DreamWorks Animation AQUIETA AÍ! Toca aqui. Troca de marcha. Fode mesmo! Corre! Em breve! Encontre! Felicidade! Eu posso? Seu bruto! Trolls, da DreamWorks. Com música original de Justin Timberlake, Gwen Stefani e muito mais. Breve nos cinemas. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.